Vamos lá minha gente, que ainda tem muita notícia hoje aqui no programa da Comunidade, você pode ligar para o 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos aqui falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e o custo-benefício. Olha só, cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções, com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo isso, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema não, viu? Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Olha só, vou escolher um aqui. Por exemplo, esse Sazon limão aqui. Adoro colocar no peixe, viu? Fica show! Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 54 minutinhos e você que está aí do outro lado quer ganhar um super kit, Sazon, é muito fácil. Mande a sua foto com o pacotinho, pode ser o flop, né? Que é o pacotinho fechadinho, pode ser só o sachêzinho. Mas mande aquela foto bem criativa, bem legal, para o telefone 993-29-6085, que amanhã a gente já vai ter resultado de promoção. Em segunda-feira, o ganhador ou ganhadora podem vir aqui no programa receber. Ok? 9-9-3-2-9-6-6085. 9-9-3-29-6085. E no final do mês de fevereiro, vai levar para casa esse jogo de panela aqui e esse jogo tramontina para churrasco. Show de bola, viu? Liga e participe. Não manda para o nosso WhatsApp do agora, não, viu? Só vai participar quem estiver mandando a sua mensagenzinha aí, para o telefone 993-29-6085. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem comigo e solta a sirene aí, Gesiel. Solta a sirene, porque oito pessoas suspeitas de tráfico de drogas, entre elas, quatro pessoas da mesma família, foram presas ontem em Manacapuru, durante a operação Hip Rap. Com o grupo, foram apreendidos 36 relógios, quatro celulares, quatro câmeras fotográficas, R$ 589,00, 13 cordões de ouro, um motor rabeta, ufa! Duas motocicletas e duas armas, além de várias porções de drogas. Todo o material foi encontrado em duas casas, que funcionavam como boca de fumo. Todos foram encaminhados à delegacia do município. Sabe por que esse monte de material aí, viu, minha gente? Isso aqui é gente viciada, que rouba, faz aqueles pequenos furtos, né? Viciada, não. Vou corrigir o assunto aí, para o pessoal não me pegar aqui no meu calcanhar. Dependente químico, dependente químico, vai lá, precisa sustentar o seu vício, faz pequenos furtos, rouba celular, rouba relógio, né? Rouba o motor de rabeta, entrega para a boca de fumo, que acaba entregando a droga. É assim que funciona. Sabe quando é que acaba? Quando acaba a dependência química. E é tão fácil acabar com a dependência química, é só dizer não. Recupera a ordem da tua vida, recupera aí a direção do teu caminho e diga não. Porque o dia que não tiver mais demanda, não tem mais mercado para droga. 11 horas e 56 minutos, não acaba por aí não. E o pior, viu? Rapidinho. O pior que a gente traz aqui é que 4 pessoas dessas 8 são família. São pessoas da mesma família. A exemplo do que a gente trouxe essa semana lá de Parintins, Tadeu de Souza trouxe também a prisão de 5 ou 4 pessoas, não me recordo o número exato, mas que também eram da mesma família. Tinha até uma mulher chorando lá, né? A mulher estava lá no bolo chorando, que eram da mesma família. Então agora o tráfico cada vez mais está doméstico, cada vez mais está familiar. Enquanto era um só que acabava com a vida de todo mundo e trazia prejuízo para a família, agora está a família toda se autodestruindo. É uma vergonha isso aí, tem que resolver e a justiça está tomando providência. Quando a polícia entra e faz essas ações e prende todo mundo, eu acho legal. Porque tira esse pessoal aí de circulação e acaba, pelo menos nesse ponto, acaba com esse tráfico. E ontem a polícia civil também prendeu Moisés Barbosa, de 34 anos, e Francisco Marques, de 26 anos, no Educano, Zona Sul. Eles estavam embalando drogas, pasmem, em plena luz do dia e em via pública. E ao perceberem que a polícia estava no encalço, eles tentaram fugir, mas não conseguiram, não. Além da droga prendida em via pública, eles ainda informaram que havia mais entorpecente escondida em uma área próxima. No total foram apreendidos três pacotes de cocaína, quatro porções grandes de maconha, tabletes de oxi, trouxinhas de pasta base, além de material para embalar e balança de precisão. R$ 103,00 foi apreendido também com a dupla que foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Olha só quanta coisa, né? Quanta destruição, quanta coisa ruim jogada para dentro de cada um. É uma tristeza que a gente traga isso aqui, mas pelo menos essa droga aqui, essa droga aqui não vai passear pela cidade no carnaval. Vai ser incinerada. Daqui a pouco vai incinerar, vai pegar fogo tudo. O que eu acho é pouco, eu acho é bom. E aí acabar com essa vida aí, viu minha gente? Porque não dá ainda para a gente trazer, mas enquanto tiver prisão a gente vai trazer, que é para poder o pessoal se despertar e melhorar e mudar esse rumo. Porque a gente traz aqui faculdade baratinha para o pessoal fazer e mudar a vida e não quer fazer. Não quer lutar. Quer viver na bandidagem, quer viver fazendo besteira no meio da rua. A gente traz aí para você. São 11 horas e 59 minutos. Diz para mim, diretor. Me lembra aí, diretor. Exatamente na semana passada, a gente mostrou para você aí uma apreensão enorme no porto da Seasa. Foi no porto da Seasa, não foi isso? Que trouxe uma apreensão enorme. E a delegacia de repressão a entorpecentes também fez outra apreensão hoje. Era a droga skunk, você que está aí do outro lado acompanhando. É maconha de primeira qualidade. É assim que eles dizem, viu? É uma maconha trabalhada, uma maconha diferenciada, que diz que tem aroma, tem não sei o quê. Foram 740 quilos apreendidos no porto da Seasa. Que a polícia chegou lá depois de denúncia, prestem atenção, depois de denúncia e acabou prendendo. E era a droga que vinha para passar o carnaval aqui em Manaus. Hoje, a polícia apreensou, ontem, né? Foi ontem, não foi isso, diretor? A polícia também apreendeu 160 quilos no Rio Solimões. E a gente vai ver agora aqui na tela, meio-dia em ponto com Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. Olá. E os 160 quilos de drogas apreendidos pela DRE da Polícia Federal, segundo informações, era de uma embarcação que vinha do Peru. Esta embarcação teria saído no dia 7 de fevereiro do município de Tabatinga, com destino a Manaus. Segundo informações da Polícia Federal, as drogas estavam em sete malas e também bolsas. Essa droga, eles não sabem ainda de onde teria vindo. Mas segundo informações também da Polícia Federal, o valor da droga apreendida, estimado mais ou menos em 1,6 milhão de reais, a terceira maior apreensão dos últimos dias, seria distribuída durante o Carnaval, no Estado e principalmente na capital. Estas informações também dadas pela Polícia Federal, os cinco presos já tiveram o nome identificados e também foram encaminhados aos presídios daqui do Estado do Amazonas. Retorno com vocês diretamente dos estúdios. Obrigada, Tatiana Sobreira. Coloca a imagem dos presos aqui, por favor, Cris. Quando de homem grande, saudável, o dia está roçando uma mata, o dia está fazendo agricultura, o dia está vivendo honestamente, mas não, está querendo viver na bandidagem, traficando droga, acabando com as famílias, acabando com as vidas das pessoas. Olha aí, e eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Esses aqui não tem cara de que são dependentes químicos não, que eles não são bestas, eles não vão consumir o que eles estão vendendo, eles vão vender para bestas, né? Para quem está aí nesse mundo e nessa vida de droga, que é a dependência química. Infelizmente, é isso. A dependência química é uma doença e é uma doença que você pode escolher em tê-la ou não. Não é como um câncer que desenvolve sem você querer, não é como uma hipertensão, uma diabetes, não é assim. A dependência química é uma doença, ela já é considerada uma doença pelo Ministério da Saúde, mas é uma doença que você pode escolher não ter. Então é só você aprender a conviver com essa vida cheia de problema e é problema para todo mundo, sem querer usar drogas, sem querer se drogar. Porque o dia que não tiver mais quem use, não tem mais quem trafique. 12 horas e 2 minutos, você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada você que está aí do outro lado. 12 horas e 2 minutos, é um problema seríssimo, viu? Você pode participar, 3307-3951, 3307-3952. E também participar pelo nosso WhatsApp, 981-163529. Enquanto você liga, enquanto você manda o seu recado, eu vou lhe dar o meu recado. Vamos ali comigo. Já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais, bem aí na sua sala? Você e sua família podem ter tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes, de R$ 49,90. O equipamento é seu e você pode fazer recargas com canais pagos quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma lotérica. E pronto! É mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Tá esperando o quê, hein? Ligue agora mesmo para 3004-29,90. E adquira o seu equipamento por 12 vezes, de R$ 49,90. Que o espetáculo já vai começar. Do HD ao pré-pago. A Sky é um espetáculo. Sky, você na frente. Sempre! 12 horas e 3 minutinhos. Você que tá aí do outro lado, a gente vai pro rápido intervalo. Enquanto isso, você liga, manda a sua mensagem, manda o seu recado. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho